A percepção é uma das principais características do ser humano. E no século XIX, houve uma mudança na abordagem sobre esse sentido humano de forma a torná-lo mais moldável, mais maleável para uma sociedade industrial. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre o livro Suspensões da Percepção, obra que foi escrita pelo pensador estadunidense Jonathan Crary e que foi lançado no ano de 2000. Nessa obra, o pensador faz uma análise sobre como a percepção teve uma nova abordagem, em especial no final do século XIX e isso com relação às mudanças que ocorriam no mundo por causa da Revolução Industrial e também com o objetivo de você aperfeiçoar, aprimorar, controlar a percepção de forma que você tenha um resultado melhor, um objetivo melhor, digamos até uma espécie de processo disciplinar sobre a percepção. A gente pode compreender a relação entre percepção e sociedade industrial se a gente pensar em atividades laborais do nosso mundo atual. O motorista de ônibus precisa da sua percepção para trabalhar, ele precisa prestar atenção no trânsito, ele precisa prestar atenção nas pessoas que estão no ponto de ônibus, ele precisa prestar atenção nos passageiros que estão dentro do ônibus, ou seja, na execução do seu trabalho o motorista precisa do uso da sua atenção. Um médico quando recebe os exames de um paciente, ele tem que prestar atenção em como estão as taxas, como está a pressão arterial, como está o nível de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, enfim, todos esses elementos que constituem a saúde. Ou então, quando o médico for fazer uma cirurgia, ele precisa prestar atenção em todos os equipamentos que estão sendo utilizados, no corte que foi feito, na sepsia, etc. Ou então, a gente pensar, um operário dentro de uma indústria, ele precisa prestar atenção nas ferramentas, nos processos, em tudo aquilo que ele está realizando. Em qualquer um desses casos, a distração vai resultar em problema. Um motorista do ônibus que se distrair pode causar um acidente, pode até mesmo ferir alguém que está no ônibus ou fora. Um médico que se distraia pode não prescrever uma doença, ou pode cometer um erro durante uma cirurgia. Um operário na fábrica que tem uma distração pode fazer com que aquilo que é produzido tenha falhas. Então, essa mudança em como a percepção era compreendida foi fundamental para que se possa ter uma sociedade industrial. E é justamente esse período do final do século XIX que o autor vai justamente analisar como esse foco, como esse entendimento da percepção aconteceu. A principal análise que o Jonathan Crowe traz com relação à percepção é falando sobre obras de arte, até porque a sua formação básica é dentro da área de artes, dentro da área de crítica de artes. Então, ele trabalha muito nesse campo. Ele nos traz, por exemplo, obras de autores do final do século XIX, como Manet, Cezanne e outros. E ele justamente vai analisar como esses autores estavam demonstrando, dentro da sua produção artística, como a percepção estava sofrendo uma mudança. Então, ele analisa como o campo de visão, como as expressões, como tudo isso estava tendo uma mudança nessa perspectiva das obras de artes do final do século XIX. Uma outra análise que ele nos traz é pela perspectiva da ciência, pela perspectiva da psicologia, pela perspectiva médica, pelos estudos que eram feitos com relação ao funcionamento da mente humana e sua correlação com a percepção. Afinal de contas, como a percepção molda a subjetividade? A percepção, ela está ligada à vontade? A percepção está ligada à ação? A percepção, ela trabalha o ser humano de qual forma? Tanto no seu interior, como na forma como ele lida com o mundo exterior? Como funciona a tato? Como funciona o olhar? Como o ser humano se distrai? Quanto tempo o ser humano consegue focar no mesmo objeto? Todas essas foram perguntas que foram realizadas no século XIX e foram pesquisadas pela ciência. Então, a ciência teve o seu foco na compreensão da percepção e até mesmo em formas de você melhorá-la, de você conseguir fazer com que o seu humano tenha uma melhor percepção. A gente pode compreender reflexos disso no mundo atual, por exemplo, como na questão do diagnóstico e tratamento de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por quê? A criança com TDAH tende a ter um menor desempenho escolar. Como é um pior desempenho escolar, ela vai ser um trabalhador menos útil, digamos assim, menos funcional. Então, é preciso tratar o TDAH, é preciso tratar o problema de percepção, o problema de atenção. Então, a ciência se debruçou sobre esse problema para resolvê-lo. Um adulto com TDAH vai ser um profissional menos capaz, digamos assim, vai ter maior dificuldade para entrar no mercado de trabalho, será menos produtivo. Então, isso precisa ser tratado. Ou então, o uso de Ritalina para conseguir determinados objetivos com relação à concentração, com relação à atenção. Isso é relativamente comum entre estudantes que, para estudar para uma prova, tomam Ritalina. Isso é algo que acontece. Ou seja, para você ter um desempenho maior para o uso da sua atenção, como, por exemplo, uma prova numa faculdade, uma prova na escola, o uso de uma medicação para melhorar essa percepção é algo que se coloca em prática. Ou seja, a atenção é algo tão necessário para que você tenha um funcionamento da sociedade industrial e que você tenha a introdução do ser humano dentro dessa sociedade industrial que existe até mesmo uma base medicamentosa para isso. Outra abordagem também que o Crowell faz é através da filosofia. Como a questão da percepção foi trabalhada por esse campo do saber? Aí a gente pode pegar desde o Descartes com a sua ideia do penso logo existo, com o seu questionamento com relação ao ceticismo, se aquilo que é visto pode ser considerado como real, indo até Kant, que falava justamente que o ser humano tinha uma percepção do mundo e através dessa percepção ele criaria uma série de juízos e iria também para o Schopenhauer, que iria falar que o ser humano tem a vontade. Então, não necessariamente o ser humano ele perceberia o mundo e teria uma formação de juízos ou uma busca por uma razão. Não, ele também teria uma série de outras motivações em si que não seriam necessariamente racionais, como é o caso da vontade. E também a escola de Frankfurt, que foi uma forte crítica, que traçou uma forte crítica ao capitalismo, à sociedade industrial, que também trabalha com relação a isso, como a percepção do ser humano na sociedade industrial é toda absorvida para dentro de uma ótica de trabalho. A percepção tem esse foco em produzir pessoas que vão trabalhar em detrimento até mesmo de outras funções que a percepção pode oferecer para o ser humano, como, por exemplo, a questão da estética, apreciação do mundo, etc. Um ponto bastante interessante que o Crowley também trabalha é com aquilo que a gente pode chamar de telemática. A telemática está ligada à criação de novos equipamentos, novas tecnologias no final do século XIX, que alteram a forma como o ser humano lida com imagens. Essas tecnologias a gente pode resumir na fotografia e no cinema. Através dessas duas tecnologias, a gente tem uma mudança bem drástica na forma da percepção humana, que é justamente você tirar tanto a territorialidade quanto a cronologia de uma determinada imagem. Uma fotografia, ela vai te mostrar aquela imagem, mas ela não te diz onde, ela não te diz quando, ela não tem toda uma explicação em torno dela. Então, o mesmo acontece também com o cinema. Existe toda uma mudança de percepção quando se fala nisso. Quando você tem uma determinada filmagem, qual é o contexto em que aquilo aconteceu, quando aquilo foi realizado, em quais condições, como é a percepção do ser humano com relação a isso. A gente pode ver na nossa sociedade hoje que é extremamente telemática, a gente está ligado a imagens digitais quase que o tempo inteiro e é muito corriqueiro acontecer justamente da gente lidar com imagens, lidar com cenas e elas não terem nenhuma cronologia, nenhum tempo em que ela ocorreu ou tampouco um espaço em que ela ocorreu. A gente, então, acontece muito de perceber uma determinada imagem, um determinado vídeo, mas não conseguir compreender, absorver o que aquilo quer dizer. Muitas vezes acabamos tendo a formação de certos preconceitos, de conceitos errados dentro de uma imagem. A gente vê de forma um tanto quanto corriqueira como imagens são mostradas fora de contexto e justamente podem dar uma outra interpretação. então tudo isso está envolvido dentro da percepção. A gente tem uma sociedade industrial, essa sociedade industrial para funcionar precisa de um grau maior de produção e para isso cada vez mais ela vai absorver a percepção do ser humano, a atenção do ser humano. Juntamente a isso a gente tem toda uma indústria telemática que também vai absorver a percepção, vai captar a percepção do ser humano para si e muitas vezes isso vai causar uma forma de alienação, uma forma de não se compreender aquilo que está sendo visto e isso é um novo paradigma que surgiu no final do século XIX e que até os nossos tempos atuais continua a ter relevância. Então pessoal, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.